Então obrigação A gente não reconhece Obrigação o cara tem que entregar E quando não entrega Tá ruim Só que pra isso acontecer Tem que estar claro Claro o que eu espero dele Então o que que eu Maspirina pra você aí O que que eu faria aqui Eu ia sentar com o cara a partir de agora Nós vamos alinhar um negócio aqui Tá acontecendo muita queima De fornada aqui E a partir de hoje a gente vai acertar isso Nós vamos colocar uma meta de produção mensal Que vai ser tantas fornadas Você vai estipular E nós vamos colocar um teto máximo que eu aceito Que vocês traguem aqui Uma, duas, três, aí você vai ver Até aqui cara A gente nem vai conversar tá Nem vamos falar Mas se passar disso aqui meu aí não vai dar Vai ficar ruim Entendi Tudo no No preto no branco Preto no branco Porque assim ó Por que que eu gosto do preto do branco tá Porque as vezes Qual que é a tendência do empresário Chegar pro colaborador e dizer assim ó Você vai ter que desempenhar bem Em suas funções Vai ter que fazer bem feito Vai ter que vestir a camiseta da empresa Vai fazer o teu melhor Tá cara Mas o que que é isso Então especifica isso Põe um número Por que que eu gosto de número? Porque número eu consigo medir Diferente disso eu não consigo medir Fica empírico Ah tá queimando muito Tá mas quanto que é muito? Quantas eu queimei esse mês? Ah foi demais Não Quantas Então números Número Tantas fornadas Tanto de queima Tanto no padrão Resumindo a conversa Tanto no padrão Tanto fora do padrão Se o padrão é a cor do pão Por exemplo Não Nosso padrão é a cor Essa aqui Tempo de assar tanto Lá tem que ficar nessa cor aqui Então Até aqui tudo bem Passou disso aqui Não tá tudo Tá fora de padrão Vai ser anotado Fora de padrão Inconformidade Entendi Entendi Isso vale Pro pessoal do atendimento Isso vale lá pro pessoal da produção Isso vale pro teu caixa Vale pra todo mundo Caixa Como é que eu vou estabelecer caixa? Caixa Quebra de caixa Por exemplo Uma das coisas Pessoal de atendimento Poxa Ticket médio Por exemplo Avaliação De satisfação É outro indicador legal Número de reclamações É um indicador legal Então Tudo tem que ter medido Tudo tem que ser medido Por exemplo Vamos lá Chega no atendimento De padaria O que é o comum? Como é que chama O pão francês Em Belém do Pará Pão francês mesmo? Careca 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 Se eu falar Como é que é no Rio Grande do Sul Você vai dar risada Então eu não vou falar ao vivo aqui Mas os gaúchos sabem Passei vergonha Quando eu vim pra São Paulo Pedi o nome do gaúcho Lá o pessoal O que? Então Não Pão francês aí não é Mas enfim Qual é que é o normal na padaria? Me dá seis Seis Careca Careca, né? Seis careca Me dá seis carecas Me dá seis pães carecas Seis? Seis pães carecas Seis pães carecas Me dá seis pães carecas Legal Aí o atendente vai lá Pega E o que mais? Não, hoje é só Passa no caixa Normal Não tô dizendo que é a tua assim Sei que normalmente Onde eu compro Não, é assim mesmo É assim que funciona É assim que funciona Ok Agora olha que oportunidade tem, né? O cliente tá ali Normalmente Naquele horário Que ele vai comprar o pãozinho Ele tá com o quê? Com pressa Com pressa e com outra coisa Começa com F De fome? F Ah, de fome É o cara do carro É a pressa mesmo Porque ele tem que Deixar o pão pro filho E às vezes O pai mesmo Com tanta pressa Às vezes nem sai Nem come às vezes Nem toma café De tanta pressa Ele tá com fome E ele entrou na padaria Na padaria tem um negócio Que atiça a fome Que é o cheiro Verdade A padaria que souber jogar o cheiro Ali pro ambiente Meu Deus Tá assando o negócio Larga aquele cheiro lá Faz lá na frente Aquele cheiro ali Meu Deus O atendente perde uma oportunidade De entregar os seis pães careca E deixar o cara ir embora Cara Tem que mostrar alguma coisa Deixar ali no balcão Deixar ali no caixa Um negócio que o cara veja E mostra Ó Saiu aqui agora Aqui pãozinho de queijo Saiu agora aqui Entendeu? É uma oportunidade que tem Isso sim É um negócio Que puxa Devo premiar o cara Ó Meu ticket médio Qual é o ticket médio Da tua padaria? O ticket médio O ticket médio Para o salário, né? Não Ó Esse é um indicador Vou te dar uma pedra aqui Outra aspirina pra você Ó Todo empresário Tem que saber O seu ticket médio É básico O que é o ticket médio? É meu total de vendas No mês Dividido pelo número De clientes que eu vendi Então por exemplo No mês Ou no dia Por exemplo Hoje no dia Entrou mil clientes Na padaria Tá? E vendeu Cinco mil reais Ó Legal Ticket médio Tá em cinco Cinco reais Em média Cada cliente Deixou cinco reais Na padaria Tá bem? O que que é um desafio legal Pra turma? Ó Nós vamos aumentar Pra sete Vamos aumentar Pra sete Como que a gente vai aumentar? Nós vamos oferecer Outros produtos Pro cliente O cara já tá aqui Tá com pressa Tá com fome Tem um cheirinho rolando Vamos aumentar Vamos aumentar o ticket médio Como que eu aumento O ticket médio? Ofertando mais produtos Pra ele Então é uma oportunidade Que o teu atendente Que você perde Todos os dias Toda vez Guarda isso que eu vou te falar Fagner Toda vez que um cliente Entrar na tua padaria Pedir os pães carecas E for embora Só com os pães carecas Você lembra o seguinte Você deixou dinheiro Na mesa Você pegou dinheiro E rasgou É uma oportunidade Que se tem De fazer o cara Comprar alguma coisa a mais E o teu atendente Tem que fazer isso E quando ele faz isso Aí sim você reconhece O meu ticket médio tá 5 Se numa semana inteira A gente fizer esse ticket médio Aumentar pra 7 A gente vai ter um prêmio Assim e assim assado E aí eu vou ter que estimular Essa galera Treinar eles Como é que eu vou fazer isso Como é que eu vou ofertar Como é que eu vou abordar o cliente Como é que eu vou mostrar Qual é o produto do dia Qual é a pegada do dia Qual é a oferta Certo Só com questão de uma dúvida Entendi agora tudo O ticket médio Eu tenho a base O meu ticket médio Tem em torno de De 4,50 a 5 reais Por cliente A questão toda Eu queria só A deixa de você Eu tenho 3 balconistas Eu queria Teria uma maneira De eu prestigiar Um Tentar entender Cada um Por exemplo Porque em geral O ticket médio É uma metade de 5 para 7 Ia ser beneficiado Todos os 3 Porque aumentou A panificadora O ticket médio Mas pode ser Que desses 3 2 realmente Se propôs A ter esse aumento E o 1 não teve Tinha como ter Uma visão Desse 1 Ou alguma coisa Claro que tem Você tem que ter Um registro De por quem Ele foi atendido Seja na tua comanda Seja onde for Você tem que poder Metrificar isso aí Tem o João A Maria E o Pedro Lá que atendem Quem que gerou Esse ticket médio E quem que não gerou Você tem que poder Rastrear de alguma forma Seja o nome da comanda Seja o pessoal lançando Seja de como for Você tem que poder Rastrear Cada venda Quem foi E aí o que acontece Qual é a base Quando a gente vai gamificar Gamificar é um negócio Que eu ensino Com profundidade É muito importante Gamificação É um negócio Que tem que ser Muito bem feito Para funcionar E só para você ter uma ideia Eu ensino lá no módulo 14 Lá no meu curso Que é para eu poder Ter toda uma construção antes Mas a gamificação Ela tem uma base Que é fundamental É estimular a competição E a cooperação Estimular as duas coisas Que as pessoas Compitam entre elas E que também Colaborem entre elas Traduzindo isso Para a prática Se Se eu For o que mais vendi Eu ganho Se a minha Se a equipe inteira Vendeu Eu ganho também Por quê? Porque aí eu vou cobrar Aquele que está Fazendo o corpo mole Lá Tem três Não está fazendo o corpo mole Esses dois Olha cara Nós vamos perder aquilo Por tua causa Não vou aceitar Você vai ter que se mexer aqui Entendi Entendi Aí sim Se o caso Dentro de um período Não sei Seis meses Dois meses Seis meses Esse Curto prazo Estabelecer curto prazo Não Não estou falando Esse corpo mole Está fazendo o corpo mole Aí eu vejo Que na verdade Aí eu tenho que trocar Esse funcionário Esse caso Se perpetua No corpo mole Quando é que eu vejo Que tem que trocar? Lembra da história Do cara do forno Lá? Lembro Não está cumprindo Não está cumprindo o meu padrão Aí é sinal Que eu vou ter que trocar Não Está cumprindo o padrão Não está fazendo o a mais Mas está cumprindo Ok Não Não está cumprindo Opa Aí cara Aí é alerta Aí é conversar diferente Mas está cumprindo Pô Não está ganhando a gamificação Para os outros Mas está cumprindo Daqui a pouco Eu tenho o melhor E preciso aumentar os resultados Eu mudo o padrão dele Se ele não está acompanhando o padrão Aí opa E a conversa é diferente Entendi Tem sentido para você, Fagner? Tem sentido Entendi Massa Então está bom